Fala galera beleza beleza hoje o vídeo aqui vai ser um pouco diferente é a gente está aqui em Shizuoka e hoje eu vou filmar um carro aqui raro que tem aqui no Japão beleza é nós e acompanha o vídeo que é interessante E aí Fala galera, beleza? Hoje aqui ó, a gente vai apresentar esse carro e o dono do carro que é o Hiro, né Hiro? Prazer! Manda um salve aí, um beleza pra galera Então, hoje a gente vai mostrar esse carro aqui, que é o Land Cruiser Prato e ele é o dono, o Hiro Esse carro aqui eu fiquei sabendo que a partir do momento que você encomenda, no mínimo é dois anos de espera, né? Dois anos de espera E o Hiro conseguiu comprar esse carro, ele vai mostrar a máquina dele pra nós, não é não? Sim, vamos lá então, vamos mostrar? Então Hiro, mostra os detalhes desse carro, aparentemente assim por fora, a externa dele tá com esse jogo de saia modelista, né? Modelista 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 E branco pérola, né? É, branco pérola Só esse kit modelista é caro, não é? Quanto que custa mais ou menos? O kit só das várias, sabe? Mais ou menos 300 mil ienes, né? E é branco pérola, muito bonita essa cor, né? E tem um lavado aqui com o farol, né? E aqui ó Tá bom, Hiro, já Sujou tudo o carro Foi, foi, foi Então vamos mostrar aqui ó Lanterna de LED Projetor também de HID É, saia modelista, né? E esse modelo aqui, ele Tem um sensor aqui no retrovisor, né? E como que funciona esse retrovisor, esse sensor? Como que ele é? Se tiver ultrapassando algum carro Ele vai acender a luzinha aqui Ele vai logo acionar Ah, então Aqui ó, tem uma marca aqui ó No retrovisor Não sei se na câmera dá pra ver Se Tiver passando um carro Por perto No ponto cego Ele Tem um sensor aqui embaixo no retrovisor E ele acende uma luzinha Aqui no retrovisor Indicando que tem um carro por perto, né? E fora isso Ele tem uma câmera aqui, né? Não sei se na câmera dá pra ver Essa câmera aqui Quando vai dar ré Ele mostra lá no monitor Como se estivesse filmando de cima, né? É, muito chique esse carro E pra quem não sabe Geralmente essas SUV aqui Geralmente ele tem um outro retrovisor aqui Pra mostrar Essa parte aqui, né? Ficou um retrovisor acho que no paralama aqui E esse carro Ele não tem Porque É Ele tem esse modelo Esse sistema JBL Que Tem o sensor aqui Tem a câmera E Dá pra Como se estivesse vendo o carro Por cima, né? Então como tem esse sistema Que aparece tudo no nave Dá pra eliminar esse retrovisor aqui Então o carro fica bem mais estiloso Porque geralmente fica com o retrovisor aqui E fica meio feio, né? Então Como ele não queria isso aí Ele colocou esse sistema JBL Que é super mais caro, né? Então só de acessórios aqui Já tá virando quase um milhão aqui Tá investido nesse carro E é que não dá pra filmar o som assim É... Pelos direitos autorais Mas... Meu, parece um cinema esse carro Antes de ir pra trás, ó Esse pneu Esse aro é original, né? Que nem, ó 265 55 Aro 19 Então Já é grande O pneu desse aqui Deve ser caro, hein? É caro Né? Seis furos E... Olha Traseira Traseira Bonito esse carro, hein? Esse saia Esse kit aqui Da modelista Ele fica bem esportivo, ó Que tem escapamento Já é duplo Esse duplo também é opcional Então o Hiro também Ele é... Ele é bem... Enjoadinho, ó Em bom termos, né? Ele é bem enjoadinho, ó Já colocou o escapamento aqui duplo Que é opcional da Toyota E mais esse kit da modelista Que também é opcional, né? Hiro, mostra aí pra galera É... Ó... O vidro ele abre assim Então se for coisas pequenas, leve Você abrindo aqui o vidro Já dá pra jogar as coisas aqui dentro E fora isso Essa tampa traseira ele... Ó... Ele abre assim, lateral E... Esse banco... É... Levanta E esses bancos aqui, ó É pra sete pessoas Então você apertando esse botãozinho aqui Ó... O banco ele vai erguendo Automaticamente Aí, ó... Só apertando nesse botão aqui O banco já... Aí praticamente... Tem encosto de cabeça É... Encosto de cabeça Ele... Olha... Só que também o... Porta-mala fica bem pequeno, né? Aqui, ó Bem pequeno Né? Aí pra... Aí... Ah... E puxa aí... Ah... Então pra baixar o banco tem que ficar apertando o botão, né? Tem que ficar apertando Porta-mala é bem espaçoso, né? Aí tem essas travinhas aqui Se for colocar algumas... É... Algumas... Bagagem aqui Já dá pra levantar e... Amarrar ele, né? Prender Aí tem um porta-copo aqui Rila, esse carro aqui Você falou que tem 16 altos-falantes, né? Tem 14 14 alto-falantes Tem 12 Tem outro aqui, ó Esses 14 alto-falantes é... Opcional também, né? Opcional também Meu, é... Pelos direitos aqui autorais Não dá pra gente... Colocar o som bem alto Mas... Faz um som muito legal Parece que você tá em um cinema, né? Tá aberto aqui E... Olha... Carro bem alto E, ó... Passageiro aqui A parte de trás Ó... Banco de couro, né? E o banco traseiro aqui Tem aquecedor também? Não Só na frente Só na frente, né? E... Aqui, ó... Tem... Já a bateria 12 volts 120 volts O carro também Aqui atrás Ele é bem espaçoso Bem confortável Aqui o passageiro, ó... Banco tudo elétrico Né? Tem aquecedor no banco Tanto no quente Como gelado, né? Tem... Como no quente gelado É... Aqui tem um botãozinho Já que tá no quente Então se tiver no inverno Dá pra você deixar o banco bem quentinho E no inverno Dá pra deixar ele gelado, né? E já tem entrada de USB USB 12 volts ali Então pra quem vai acampar Vai surfar Esses negócios assim Já é um bom carro E fora que esse monitor também Essa nave aqui É só plugar o celular, né? Tá plugar o celular Então... Ele é só conectar o celular aqui Que ele já aparece Todas as funções aqui Já ligado com o iPhone Então qualquer ligações que você tiver Dá pra atender através Pelo esse monitor Apertando só aqui Navigation Aí ele é... Bem caro, né? Bem caro É opcional também Mais ou menos uns... Quantos? Uns 500 mil? É... Mais ou menos isso Então esse sistema de navigation aqui É... Mais ou menos uns 500 mil ienes Né? É opcional também E... Esse carro aqui ó Tem um botão aqui SOS Esse caso... Em caso de emergência Você... É... Apertar aqui Já entra em contato direto Direto com a Toyota? Direto com a... Com a ambulância Ah, com a ambulância Esse negócio é pra pronto-socorro, né? E... Tem o teto solar aqui Também E... Meu, esse carro aqui é muito top Olha, branco, pérola E é grandão, hein? E... Ô, Guiro Você pode mostrar o motor desse carro pra nós? Claro Aqui ó... Como o carro já é grande Não precisa você colocar Porque já tem os... Os amortecedores e laudo hidráulico aqui E ele é gasolina Qual que é o tamanho desse motor? Motor... É 3000 e pouco? É... 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 2.8 2.8, né? É... 2.800 2.8 Gasolina, né? Toro assim Não é aquele V6, V8 Mas anda bem, né? Anda bem Anda bem Anda bem E é forte esse motor Dois anos de espera pra... Pegar esse carro, né? Pra chegar esse carro, né? Meu, o carro é muito chique Não é não? E... E aí... E aí, Hiro? Me conta aí Você... Pegou esse carro? Já viajou bastante? Só dei uma volta só nele Só dei uma volta? Só viajou um pouquinho Mas é gostoso Na... Na também é muito gostoso Ah... Na Expresso assim ele... Ele... Vai bem suave, né? Vai bem suave E na cidade assim... Mais ou menos quanto que ele faz por litro? Ah... Ele faz 7... 7,5... 1 litro 6... 7... 7... 7,5... Aqui na Expresso ele... Aumenta mais um pouquinho, né? Uns... 10, 11... 9 e pouco 9 e pouco É Ah... Pelo peso também do carro, né? É um carro pesado Que o carro meu é... Meu... Pesado isso aqui Parece um tanque de guerra Mas ó... Bem estiloso Né? Esse carro aqui mais ou menos com todos esses acessórios que você colocou Ele sai por quanto mais ou menos? Ah... Sai mais ou menos 5 milhões e meio 5 milhões e meio É... Depende do... Que você vai colocar assim... Dos opcionais Mas em torno de 5,5 ou 6 milhões Por aí, né? Dependendo do que você vai colocar Tem esse negócio de juros também, né? Quem vai comprar financiado, essas coisas Então... É... Pra quem tá interessado assim de comprar uma Land Cruiser Né? Se ajudarem a vocês a... A compra Pra ver como que é o motor Como que é por dentro Porque esse carro é muito confortável, né? Muito confortável E é gostoso de andar Eu dei uma volta nesse carro Muito suave Fora os opcionais que tem do... As funções que tem no painel No... No sistema do... Do nave O ar dele também Ele é individual com passageiro, motorista Tem esses botãozinho aqui Tem esses botãozinho aqui Que... Faz... Limpar o... O... Farol Porque no inverno quando... Congela... Fica cheio de neve Também você jogando água aqui Ele... Tira a neve Tira a neve O carro Melhor, né? Com esse carro andando Beleza? E se... Ajudar na compra aí... Né? Pra quem tá interessado, né? Já fica mais fácil aí Pra... Mostrar como que é por carro, né? Como que é por dentro A externa Que o carro aqui é muito top Show de bola Né? Se for no inverno assim Como é 4x4 Nem precisa de... Pneu de neve, né? Depende de se você for num lugar muito assim Tinho de neve Mas se for assim Coisa de... 2, 3 centímetros de neve só Vai suave Nem precisa Então agora vamos dar uma voltinha Com esse carro, né? Vamos sim Dar uma voltinha Olha por dentro Mó silencioso aqui Bem suave Já conecta no iPhone já, né? Já conecta no iPhone Mas um tempo atrás O Hiro andava com... Com que carro que era? Bellfire Bellfire, né? Aí trocou pra esse carro Se sentiu muita diferença Porque a visão dele é bem mais alta, né? É bem mais alta É melhor Bem melhor Mas no começo estranhou um pouco? Estranhei um pouco Mas logo já... Logo acostumou, né? Logo acostumei É... Suave aqui a visão Bem alta E o carro é bem silencioso, né? Bem silencioso Nossa, e a paisagem aqui também é bem bonita, né? Olha o catavento aí E... Além de o carro ser grande e pesado assim A suspensão dele é bem firme, né? Bem firme Bem esportivo Bem esportivo E... Não é aquele negócio duro assim Que... Chega a passar mal, né? Não Além de ser... Suspensão assim Bem esportiva É um pouco duro Mas... Bem confortável Não é aquele negócio que bate seco, né? Muito bom esse carro Olha o silencioso Descontrole tudo aqui no volante É, né? É, então galera A gente vai encerrar o vídeo aqui Beleza? A gente deu uma voltinha aqui com o carro, né? E... Se caso... É... Tiver uns carros assim Raro, né? É... Manda mensagem aí Que se tiver oportunidade A gente vai filmar o carro de vocês também É não? É... Então... Fica assim Até o próximo vídeo É nóis É nóis Beleza? Beleza